Como se vê, senhores ouvintes, o Brasil está totalmente travado. A palavra final aqui conquistada hoje do senador Caiado, retratando um paradoxo, não retrata um absurdo, porque ele diz que nem as instituições podem dar rumos novos para o Brasil, porque esse Congresso tem legitimidade, mas não tem credibilidade. Isso me fez recordar a famosa noite da faculdade em tempos de regime militar, quando Gofredo Silva Teles, abraçado à quadrinha de Tobias Barreto no pátio da faculdade, proclamou que há uma diferença entre legalidade e legitimidade. O professor dizia, nem tudo que é legal é legítimo. Por isso que, por paradoxal que pareça, nem o Congresso Nacional, nem a Constituição, neste momento, teria um caminho para resolver urgentemente a solução do Brasil. Por isso, eu volto à orientação dada por Miguel Reale Júnior sobre a renúncia do presidente. Presidente Michel Temer, está na hora de voltar às origens que são o pátio da faculdade. E o senhor é de lá, nasceu ali, como grande professor de Direito Constitucional e hoje na Presidência da República. Volte lá, ao pátio da faculdade. Poste-se diante da quadrinha de Tobias Barreto. Quando se sente bater no peito heróica pancada, deixa-se a folha dobrada enquanto se vai morrer. Morrer politicamente é possível. No plano político, a morte é na política. E dobrar a folha é renunciar. Dobre a folha, presidente. Renuncie. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.